Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje que eu vou reagir ao vídeo de um moçambicano morando no Brasil. Ele mostrou, gente, um lugar incrível, história incrível, coisas do Brasil, corpo de bombeiros no Brasil, uma equipe de bombeiros. Eu espero que você goste. Ele mostrou não só a equipe, mas também mostrou o lugar lá, como é que tudo funciona. Então eu tenho a máxima certeza que você vai adorar. Não esqueça de se inscrever. Se não conhece ele, vai estar sempre na descrição. E bora, gente, a esse vídeo incrível. Que você aí vai adorar conhecer como era o Brasil, gente. É isso aí, bora lá. Como era e como é hoje, né? Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paulo de Manjá, de São Paulo de Cabo, que eu estou falando direto do Brasil. Então, hoje, pessoal, vamos conhecer as instalações de bombeiros aqui de Campinas, né? Ah! Nossa, que legal, gente! Vamos entrar agora, para conhecer as instalações. É um lugar que tem 100 anos. Foi fundado em 1900. 100 anos! Então vamos entrar aqui hoje para conhecer essas instalações como é que é hoje a ver, como é que funciona, né? Vamos ter lá um guia, tá? Um tenente que vai nos guiar lá dentro. Então, nos acompanhem, meus amigos. É aqui onde nós vamos. Aqui, ó. Gente, já estou imaginando que tudo está bem conservado, porque no Brasil, tudo que faz parte da história está sempre bem preservado, bem reabilitado, né? Está sempre organizado. Eu acho isso muito incrível. Vamos lá. É nesse lugar onde estamos. Já estamos na frente aqui. Então, é aqui. Estamos indo logo aqui na frente. Já vamos entrar aqui agora, né? Uau! Olha só a imagem logo aí. Já estamos aqui, né? E estamos aqui com o nosso guia, o tenente, não é? Cabo, Cabo Ricante. Ah, o Cabo, né? O Cabo Ricante é aqui do Corpo de Bombeiros, né? Que vai nos apresentar daqui um bocadinho, as instalações, né? E isso aqui é antigo, né? De 1900. Olha só, esse prédio. Esse prédio do Tamu, e aqui não necessariamente representa esse prédio aqui. Essa sala aqui é onde o pessoal costuma fechar o balão. Há uma memória que precisa colocar as informações no sistema. Gente, é muito bonito. Aqui, ó. Aqui está dando instrução também. Ah, para esse quadro aqui. Quase, tem ação de luzes. Há uma memória desse, que bacana. Vem os dias antigos lá, o chão, o Cristo, né? E o Paco, o mesmo desse, o tempo também é da época, né? Isso, isso. Fala com você. Nitor C, tá bizarro. Nitor C, tá bizarro. Bancana. É isso aí. Então vamos lá, nesse outro lugar. Legal, legal. Gente, eu estava aí para falar que o que eu admiro em vocês, brasileiros, é essa recepção, essa hospitalidade que vocês têm. Nossa, não tem comparação, sério. É muito incrível, muito mesmo. É de admirar e eu acho que muitos e outros povos deviam aprender com os brasileiros, com certeza. Os caminhos, tem esses caminhos, tem essa parte de fora aqui, né? Agora o prédio, esse prédio aqui que é mais antigo, 1900. Esse aqui, né? Esse é o 1900zinho. O vaquinho, vamos ver aqui, ó. É da história. É da história. A história de sétimo grupamento de bombeiros, sétimo de história, o Pombal, é, é, tem um historiado todo, olha lá, 23 de janeiro de 1900. Uau. Meu Deus, é bem antigo, deixa eu dar um foco aí, aí cada um depois vai ler aí em casa, né? É muito longo o texto, olha lá. É. Ok. A gente tem um pub, né? Mas essa parte foi mais recente. Isso aí? Tem um espacinho de compatibilização pra gente... Ah, aqui, né? É, pra gente fazer as compatibilizações pra gente ver, né? Olha só. Ah, por exemplo, agora no final de ano já... A gente já fez, né? É. Ok. Então, agora estamos caminhando pra esse lado. Gente, achei muito organizado. Essa direção, nossa senhora, muito bacana. Esse piso também, é preservado nesse piso aqui, é o antigo. Esse aqui é do Rio de Janeiro, não sei se... Esse aqui é do Rio de Janeiro, não sei se... Meu Deus. Paralelete. 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 Finalmente, eu tudo paralelete. Não deixou nada aqui, não. De quando criou. Ah, é. Tem a quadra, né? De 20. Ah, você joga basquete? Basquete, futebol, bolo. Aqui, né? É. Pra ganhar forma. Ai, gente, que legal. E aqui eu vou te apresentar o museu, né? O nosso museu. Aqui tem o museu. O nosso museu guarda com as mantigas e riscos, mantigas. Tomar um cafezinho? Ah, a rosa. Tomar um cafezinho. Vou tomar um cafezinho aqui. Gente, até estão oferecendo café, só no Brasil mesmo. Ai, ai, ai. Ele tá tudo empedrado, né? Mas ainda tá aqui. De que ano era isso aqui, mais ou menos? Deixa eu ver se tem alguma data. Pra gente ver aqui. Vamos ver se tem alguma data aqui. A gente consegue. Isso aqui é o zero. E é antigo, que eu vi isso. Ah, esse é antigo. Deve ser de alguma coisa. Parece que é bem antigo. Não tem nenhuma data aqui. Não tem. Em 1900 é alguma coisa. Só pode ser. Esse é. É antigo. E esses rádios aqui. Esses rádios. Olha isso aqui. Meu Deus. Era esses... Era esses... Os rádios, né? Os rádios antigos também, né? Que o pessoal ligava a procurância. E... Olha isso aqui. Como ligava, né? Como ligava ali. Meu dia. Bom dia, meu dia. Interessante. Saiu aqui um capacete. Que... Rapaz em ocorrência. Aham. E batendo incêndio, o capacete protegeu ele. Não teve nenhuma queimadura. Mas olha o estado. Ficou o capacete, né? Aí não dá pra reutilizar. Ah, e a gente teve um capacete de corpo no Muzico, né? É que ficou... Gente, falando em incêndio, aqui em Moçambique, o corpo de bombeiro só vem quando tudo já acabou. Queimam viaturas às vezes, ou mesmo alguma coisa assim, tipo casa. Quando já tá tudo acabado, é aí que eles chegam bem atrasados. Então, meu Deus. Acredito que no Brasil não é assim, né? Agora aqui, o bombeiro... Enfim, não porque tô deixando de prestigiar, mas tem acontecido mesmo de acontecer um incêndio e eles chegarem sempre depois de tudo. Então, nossa, não entendemos como é que funciona esse trabalho dos bombeiros daqui. Então, espero que no Brasil sejam esses guerreiros mesmo. Então, é assim. Você deve ter noção do calor que a gente enfrenta aí, né? Nas ocorrências. É, assim, no incêndio, é bem bravo, viu? Outro bebê, assim, é devido. É claro. É um perigo falar com você. É, aqui, ó, também a gente tem um espacinho. É, é. Que desse coronel aqui, esse coronel aqui foi muito importante porque eu digo, esse coronel ali, ele não saiu do detente. É, ele barbou, já não tá lá. Aí a gente tem um espacinho com as coisas deles aqui. Ah, esse cara é dele, viu? Isso, isso era dele. Aí a família fez uma doação pra gente. Gente, é lindo esses pedidos, esses quadros, lembra aí, tem caras? Um espaço aí pra manter a memória, né? Não, não é difícil. Não, é super interessante esse museu, hein? Olha esse telefone, meu, digo, lembra? Bombeiros de São Paulo. Gente, falando nesses telefones aí, aí, ouve, né? Um dos primeiros, né? Telefone, telefone, sim. Mas, esse celular aí, aliás, esse telefone só foi usado mais com gente rica, nem naquela época. Não era qualquer pessoa aqui que tinha em sua casa esse telefone, né? É isso aí, tem um hidrante ali também, a gente colocou um hidrante. Hidrante, isso. Pode ser, você pode encontrar lá nas ruas. Isso aqui, a gente, normalmente, a gente usa. Se a ocorrência tá perto, a gente faz uma ligação direta aqui, ó. Abre aqui. Normalmente, nesses hidrantes, nas ruas, eles têm uma válvula que a gente, com uma chave, consegue abrir. E aí, dependendo da pressão, sai muita água. Tem acordo com as cores, né? Normalmente, a cabeça dele é pintada com as cores. As cores, é, aí... Significando as duas. Isso, é, cada cor significa uma pressão diferente. Aham, é. Aí, a gente, normalmente, a gente utiliza pra recarregar, né? O caminhão, né? É, sim. Encher o caminhão de água depois de alguma ocorrência. Mas, se a ocorrência tá perto, a gente, ó, que nem eu falei pra você, a gente faz uma ligação direta e combate o incêndio. Nossa, interessante. É. Ó. Aí, você vai encontrar nas ruas de caminhões, você encontra isso aí. Ó, pessoal, é interessante, tá vendo? Aprendendo um pouco sobre o corpo dos bombeiros do Brasil, né? É verdade, é muito, é uma experiência muito legal. Eu acho que é isso. É isso aqui, nesse museu. Oi, né? Mas, por novo, eu pergunto. O tratamento antigo também. Esse tratamento é aqui, né? É. Agora, esses batalhinhos aqui. Agora, esse vermelho, né? A gente tem uma gandola, né? A gente tem uma gandola por cima, né? É uma gandola da mesma cor da calça. Ah, isso é a camisa, é verdade? A camisa fica por baixo. Ah, tá. A gente tem mais de uma por cima. Ah, mais de uma por cima. Ah, entendi. Interessante. Ok. Vamos lá. Acho que é isso que a gente tem. Ah, gente, legal. E que ótima explicação, né? Ok. A gente tem isso pra você. Esse aqui é o mais antigo que a gente tem. Ah, tá. 1902, ó. Ah, 1915. 1902, eu não sei o que eu entendi. Gente, o que eu não sei o que eu vou fazer. Olha, eu não sei o que eu vou fazer. Olha, eu vou fazer. Olha, eu vou fazer. Vai. Olha, eu vou fazer. Eu escrevi algum comendo. Em 5 de julho de 1902. 1902, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Leva o vosso conhecimento que... É... 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 Sei lá, às 7 horas. Essa aqui eu não entendi. Às 7 horas e 10 minutos da noite. Foi este corpo avisado pelo aparelho telefônico de haver incêndio no prédio número 83 da Rua Barão de Jaguara. De Jaguara. De Jaguara é a rua... Aham. Duas ruas pra trás ali. Tem que ir a gente lá. Do Barão de Jaguara. Isso. Hum... Nossa. E com todo o pessoal e material para o local indicado. E chegando ali, verifiquei haver incêndio de incêndio, o qual foi extinto por três populares que passavam na ocasião. Nossa, vejando que essa tragédia dele é bonitinha. Tudo escrito, gente. Tá louco. É guardado, nossa. Caramba, que a gente precisa digitalizar isso aqui para a gente não perder. Escreveu muito, 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 muito. A gente exigiu suas épocas que a gente guarda também, né? Gente, muito bom. Ok. Bom, beijo. Gente, gostei. Tudo guardado. Tudo e todos os acontecimentos. É muito bom. Eu acho que o Brasil sabe mesmo conservar a história. Não tem como. Se destacam, talvez, aí, na cidade e por essa habilidade do Estado de São Paulo. Se destacam? Isso. Como mesmo se destacam durante o mês, aí? Durante o mês? Sim. Hum... Mas destacam de que forma, mais ou menos? Ah, tipo... Serviços, segurança, segurança... Serviços... Porque aquela boa prestação, né? Boa prestação, serviço, durante o mês, aí... Aí já ganha alguma coisa? Ou o senhor vai ganhar alguma coisa? É como se fosse uma forma de... Uma forma de homenagear o bom amigo. Então, o serviço prestado, eu acho, por isso. Dezembro? Não tem sim, aí, né? Deve dar o reconhecimento. Dezembro, não, assim. Ué, dezembro ainda não. Ali, tá, o que é que é que é que é? Aqui, no dezembro, precisa correr o mês inteiro de dezembro. Ah, até acabar. Aí, no finalzinho, a gente é elegente. Eu sei lá. É, eu sei lá. Ah, meu Deus. Eu sei lá. Aqui é o nosso museu. Ah, esse é o museu? Isso. Muito bem. Aqui são os nossos comandantes, que passaram por aqui, lá. Ah, entendemos. Aqui tem o primeiro, né? Acho que 23 de janeiro, que foi a criação do sétimo QV. E desses a gente não tem foto, né? Aí começou a ter... Ah, fosa mesmo? Não, não, a gente não tem registro, né? Não tem registro. Aí aqui em 1963 a gente já começou a registrar os comandantes. Interessante, né? Eu acho que o funcionário público no Brasil é muito prestigiado, com certeza. Com certeza e tenho certeza que não tem comparação com o Moçambique. É muito incrível isso, muito incrível. Veja só, tudo aqui conservado. Isso é um grande... É, olha só. Esse aqui já faleceu ou ainda existe alguns aqui? Ou são aposentados após deles? Acredito que alguns deles já faleceram, viu? Alguns deles são aposentados, é. É, tem as datas aqui? É. Em 1987, né? Esse aqui já faleceu, esse faleceu. É. Ou esses outros eu não tenho aposentado. Não vai viver, né? De repente tá aposentado aí, né? Não é? Deixa eu ver o último, esse aí, né? Isso. 24, 27... Até o último a gente ainda não tomou, né? Tem um... Que a gente plano é o Negris, mas este aí é o último registro que a gente tem. Agora a gente se fixa. Ainda tem 2022, 2023... Aqui tem o nosso regulamento, o primeiro regulamento, né? Corpo de Bombeiros. Em 1912. É, é o municipal, né? Meu Deus. É, esse lugar é tudo demais, né? Aqui a gente tem muita história. Quando a gente trabalhava também no aeroporto, tinha uma base no aeroporto, a gente tem um serviço. Aqui é o aeroporto mesmo? O aeroporto de Viracopos. Ah, o senhor. Não é a gente que atende mais lá. Agora eles... É bom, ele se viu, né? Você tem um registro lá. Se precisar, eles chamam, a gente dá um apoio lá. Mas antes a nossa base, a gente tinha uma base que ficava lá, né? Ficava lá. E eu pegava de lá. Não. Porque isso é um pequeno museu, né? Que legal isso aqui. Que legal. Eu acho que o Mandiate foi muito prestigiado de estar nesse lugar, né? Foi muito querido. E é uma coisa que aqui, talvez, podiam falar que... Por que que quer gravar? Sei lá. Aqui tem alguns problemas, né? Às vezes, alguns lugares têm algumas restrições. Mas, olha só. Ele está gravando de boa. Filmando aí as imagens de bombeiros. Que nem sabe se ainda existem ou não. Na boa. Meu Deus. Muito bom. O Brasil é um lugar onde dão chance às pessoas, né? De exercer o que querem. Sem nenhum problema. Sem nenhuma dificuldade. Porque, olha só. Quando você chega num lugar e já falam. Ah, é porque... Por que que você quer gravar? Ah, porque não sei o que. Começam com um assunto que você já fica com aquele receio. Você começa a pensar. Será que eu gravo escondido? Gravo não sei o que. Aí é complicado, né? Agora, assim... Facilmente a gente entende e conhece o lugar, né? Com mais visibilidade. Olha só gente, tem tanta coisa. O que você esteve nisso? Esse aqui não. Esse aqui eu tava entrando. É até fone. Quando ele aconteceu? Quando que aconteceu essa encerrada? Esse aqui na... Benjamin Constant. Benjamin Constant. Isso, ali embaixo. Meu Deus do céu. Virando a... Você descende a José Paulino. Virando. E embaixo o José Paulino. É lá. Não, tem vítimas, mas queimou quase um quaterão. Entende? Nossa, lembre-se. E qual deles você participou aqui, assim, ativamente? Olha, daqui que eu participei. Que marcou meu muito pergosto um pouco. Foi esse cara que eu participei aqui. Eu acho que o último registro que a gente tem de ocorrência, aquele ponte, é esse aqui. Esse aqui eu não cheguei a participar. É. Não, foi em 2015, 2016. Foi em 2015, 2016. Muito lindo. Não, Deus do céu, Deus do céu. Mas aí eu faço exercício, a gente faz escola em Franco da Rocha. Não, em Franco da Rocha. Ah, é da Rocha que dá, né? É, tá, me escutando. Não, não, não. Não, não, é muito... Isso aqui é mais antigo, agora. É isso. Em sério, dia 10, 1973. 13 de marco... O senador Saraiva. É. Não, em 10. A 13 de marco é aquela que tem um calçadão ali, sabe? Aquela que tem as rojas. Aham. E a senadora Saraiva é aquela que... Os ônibus passam. É, a Leopaceira. É, a Leopaceira. Ela tá muito bonita aqui. Isso. O senador é aquela que vai... É, tu sei, já não... Tem, não tem, não tem, não tem, não tem. De mesmo, não tem, não tem. De mesmo, não tem, não tem. Agora tá bonito demais, né, Leopaceira. Já faz muito tempo. Aproveitando conhecer também o Brasil antigo, gente, nos anos passados, né, mais de 100 anos, nesse caso, essas imagens aqui, tem muito tempo, então, estamos vendo também como é que era o Brasil antigamente, né? Aqui é aquele prédio grande, tá vendo, ó? Aquele prédio grande que tem, quando você passa o viaduto corelinho, tá vendo? Aqui, ó, o viaduto corelinho. É, esse... Esse aqui é o modelo mais novo nosso, né, ó, que é o Gabi, né? Esse é o modelo mais novo nosso, se não me engano, é um capacete francês. Esse daqui é os capacetes antigos. Ah, esses menorzinhos aqui. Esse modelo mais antigo, mas a gente guarda como memória, né? Ah, 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 ah. É, dá pra ver a foto, né, também, tá vendo? Você pode ver que as fotos, elas estão dadadas, 1900. 1900. Meu, eu até tenho que estar aqui, meu Deus do céu, Senhor. É verdade, dá até pra pensar, nossa, é possível, é que uma foto de 1900 ainda está aí. Meu Deus, é muito incrível. A história deve ser mesmo conservada, né, pra que outras gerações também possam sempre ver como era o seu país, como é que era usado, o equipamento, tudo. É muito bom isso. Eu acho que isso deve ser valorizado em todos os países, né, a história de cada país. Faz muito sentido mesmo. 1912. Nossa! 1912, olha só. Foi interessante, é, 1929, aqui é a Fogos Alves, Fogo Passado, né? É, 1959. É, aqui, ó. Não sei o que eu tenho aqui, ó. É, 1982. É, aqui, ó. Nossa, deixa eu fazer a formular. 1982, nossa. Esse é como um shopping. Gente, olha só o shopping antigo no Brasil. É isso que eu falei, vamos conhecer o Brasil antigo, aqui. É, aqui, ó, o Jardim do Águia de Amorilas, onde fica o Águia, né? Ah, eu vivi de longe assim, que posso ajudar o Brasil, né? É, interessante. Isso aqui. Você serve pra quem serve isso aqui? Não sei. Não sei se você serve. Tenta, tenta, sempre. Será o que serve? Não, não conhece. Quase acertou. Ó, ó. Isso aqui, a gente, olhava. Você tá vendo que ali, tem um cilindro ali, ó. A parte dele é um cilindro ali. O que acontece aqui, ó. A gente tá arrumando aqui em cima, agudando. É. Esse movimento aqui, gerava oxigênio pro mercurador fazer o resgate. Ah, no mar, no... Não, no qual que é? Mar, lagoa, lagoa, lagoa. Mar não, né? Lagoa, rio. Ah, não. Caramba, gente. Ah, não. Tá difícil pra você. Tem colocado. Certinho, né? Gente, quando eu vi, assim, até é parecido com uma máquina que tinha lá em casa da minha avó, que fazia, acho que era milho. Acho que era pra milho. Você metia o milho e aí girava, né? Acho que precisava de um pouco de força pra o milho ser cortado. Acho que é isso. O milho seco, nesse caso. Acho que era o milho, porque a farinha não fazia ali. É o milho. Então, parece, mas claro que não é. Não tem nada a ver com isso aqui. É mesmo equipamento de bombeiros, né? Não tem nada a ver. Vou mostrar aqui uma foto aqui, ó. Ah, é mesmo. Uma foto com o capacete. Um monte de rumo, meu irmão. Nossa senhora. Que escassa a foto. Que apresenta mais ou menos isso aqui. Você vê como que funciona. Aí você vai ter mais ou menos uma ideia. É mesmo. Sensacional. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Gente, o que eu estou a notar é que tá tudo conservado. Porque até tá bem cheio esse lugar. Tipo, só falta daqui a pouco não ter espaço. É muita coisa mesmo. Muita coisa. E isso é bom, porque mostra que estão conservando tudo. Muito bom. Esse tipo de turística. Esse tipo de turística. Isso. Um, dois, dois, três, 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 quatro, três. Pois é, pessoal. Então, já saímos lá da memória. Aquela salinha lá das memórias. Vamos falar um pouco aqui desses caras. É, eu vou falar um pouco desses caras aqui, ó. Não é? Aí o tenente, né? O cabo ricante. É o cabo. Nossa, eu confundo. Cabo, tenente. Meu Deus do céu. O cabo ricante vai explicar um pouco aqui sobre esses caras, né? Cabo ricante. Esses caras aqui, cada um deles tem uma espécie... Tem uma função, né? Tem uma função, né? É sério. Esse resgate aqui, né? A gente chama de resgate, unidade de resgate. Unidade de resgate. Utilizado pra gente fazer o salvamento de acidentes, né? Normalmente. É, essa aqui é essa. Esse acidente e tal. Ah, isso. O acidente pessoal. Cabo, vamos, vamos, vamos. É, essa aí, né? Eu te paguei a mão, a mulher, você vai estudar. Isso, exatamente. Porque você é equipado do jeito dos bombeiros, né? Isso. Ah, veja só. Ah, tá. Muito bom, né? Muito bom, né? É todo o equipamento, né? É, é que é tudo bom. É isso aí. Aqui, todo o equipamento. Interessado, pessoal. Tá? O que precisa aí pra gente fazer um monte de gente, né? Isso. E esses aqui? Essas aqui são viaturas que a gente utiliza pra fazer com serviço externo, né? Ah, tá. Não é pra socorrer. Para reservar alguma coisa, documento. Serviço administrativo. Serviço administrativo, né? E esse aqui? O nosso caminhão mais recente, o Spicer, né? Esse é o mais recente? Esse é o nosso caminhão aí pra socorro de incêndio, né? E esse aí que você falou que veio dos Estados Unidos. Isso. É o cara americano dos Estados Unidos. Olha, olha. Construído e personalizado para o corpo de caminhão. Construído e personalizado para o corpo de bandeira e do estado de São Paulo. Veja. A porta de isolada, cidade do Política, dentro do local. Abril de 2015. Ele é em 2015. Tá registrado aqui, né? Isso. Lá lá, o registro de 2015. É esse, né? Olha só. Eu vou, eu vou. Eu vou. Olha só, pessoal. Tem muita tecnologia nele, né? Isso. Ah. São mais recentes, que são mares, né? Ele é automático, né? Isso. Ah. Esse aqui atende a nossa dentro. É muito bom. É. Meu Deus, olha só isso aqui. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Estou encantada. Eu estou brincando. Ah, tem uma gravada ali. Esse caminhão, ele comporta seis bombeiros aí. Ah, é para vocês aí? Isso. Para aí lá. Para aí, eu atendimento. E se for uma coisa mais grave, como é que faz? Como é que faz? Aí o resgate apoia. Aí vai o pessoal com a outra viatura. Vai com a outra viatura. Isso. Foi uma sede muito grande. Isso. Vai além de o resgate, às vezes vai outro pessoal de outros postos, outros caminhões. Ah, já vai ligar para os outros aí. E aí, todo mundo vai. E através do rádio nosso, a gente já tem esse contato. E a gente consegue saber se é uma coisa que precisa de mais gente. Ah, muito bom. Nossa, o corpo de bomba, né? O caminhão. Nossa, aqui a gente engata as mangueiras, né? Aqui é as mangueiras. Aqui, olha. Olha. Olha isso aí. Olha isso. Aqui a gente engata as mangueiras. Estão preparados. Não, não. Estão preparados. São três expedições, né? Esse lado aqui. Olha. Cada um aqui com reloginho, está vendo? É assim de cada um. Nossa, interessante. E esse reloginho aqui? Esse daqui é o manômetro de entrada, né? A pressão que entra. Para falar da água. Isso. Que é a água que está entrando. Esse é o manômetro da bomba. Que é... Aqui a gente consegue... Deixa eu... Cadê o... Aqui, olha. Esse aqui, olha. Esse aqui é o nosso regulador, né? A gente regula aqui a pressão. Isso. Então, a gente vai para cima e a gente vai regulando a pressão que sai a água aqui na mangueira. E isso é muito importante. Porque... Isso. Normalmente a gente coloca 100 PSI. Se a pressão é boa, a gente consegue bater o incêndio e não fica muito ruim para um bombeiro, dois bombeiros segurarem. Isso. Quando a pressão fica mais alta, fica muito difícil. Isso. O mangueirão vai puxando para trás, né? Não. É. Parece. Olha isso aqui. Meu Deus. É. É muita coisa para saber aqui. Vamos ver se alguém vai ter interesse em ser bombeiro aí através desse vídeo. É, mano. Pode ter mais... Esse mais membros aqui, mano. Vamos chamar mais membros para trabalhar. A gente guarda os equipamentos, né? Equipamentos. Isso. Esse caminhão aqui, ele faz diversas funções, né? É essa aí. A gente atende ocorrências de incêndio, captura de animal, salvamento de pessoas e todos os tipos. Pessoa que ficou presa em um lugar alto. A pessoa que está se afogando. A gente faz todo esse... Esse... Todo esse trabalho. Todo esse trabalho, né? E esse caminhão? Ah, gente. Que legal. Eles fazem todo o trabalho. Não só... É... Coisa específica. Aqui, às vezes, é mais incêndio, alguma coisa assim. Aí faz quase tudo, né? Nossa. Até animal, tudo. Aqui, o animal... Se você ligar para o bombeiro, falar que tem algum animal ou o que... Que está preso, sei lá... Oh, nossa. Estão nem aí. Tipo, aqui as pessoas, não é que nem no Brasil, que tem muito prestígio, né? Assim, tipo, o animal é super amado, é super valorizado, né? Aqui não. Não é assim. Não tem lei para o animal, não tem nada. É mesmo incrível. São realidades diferentes. Brasil, Moçambique, são completamente diferentes. Por isso que acredito que... Para nós que já vemos o povo brasileiro valorizando os animais, já sabemos o quanto o animal é especial. Mas para um moçambicano, por exemplo, que não lidar com vocês, não vê esse tratamento de vocês para com os animais, não vai, talvez, ter um carinho. Ou vai até ficar irritado. Que nem aqui, os gatos. As pessoas só estão preocupadas em ter um gato porque tem rato em casa. Porque não é aquele bicho de estimação, aquela coisa não é como vocês brasileiros. Por isso que eu admiro muito isso de vocês, Admiro. E hoje em dia, de tanto que eu vejo o carinho que vocês têm aí pelos animais, eu também gostaria de ver um cachorro, alguma coisa, né? Um cãozinho, alguma coisa de estimação. Mas só que uma seguidora falou para mim que não é só ter, não, Eunice. Tem que ter todo o cuidado. Então, precisa ter todo o cuidado, levar para o veterinário, dar as coisas direitinho para não ter problema, né? Então, não é fácil, não. Não é fácil. Precisa ter, se calhar, um pouco de condição para ter eles, né? Esse aqui é um fórum. Ele é utilizado só em algumas oposências específicas. Ele precisa de algum material que ele tenha. Ah, ok. Ele tem algum material específico. Tem uma cascata. Tem uma cascata. Cascata? Isso. Ah, ele tem? É diferente da igreja, mano. É, aqui é a gente vai carregar o sininho de oxigênio aqui, ó. Ah, é diferente. Isso, é respirável. Aí, se a gente está com uma coisa que a gente necessita de carregar muito rápido, a gente pode chamar o apoio dele. É, é muito bom. E esses aqui, esses são uniformes? Os uniformes, né? Todos os. Ah, é. E a vô de incêndio, nossa. Suporta até 400 graus, né? De calor. De temperatura. De temperatura no fundo. Os capacetes. Peraí pra você também. Nossa, meu. Fala com você. Vocês são heróis, viu? Nossa senhora. Ah, olha os capacetes. Esses capacetes são feitos de quê? Para não sentir aquele calorão todo. Eles são feitos os capacetes. Tem que ver certinho. Olha isso. Que material é isso que faz? Tem que ver certinho. Qual é o material? Tem que ver certinho. Muito diferente de gênero esse capacete. É que é espetacular, viu? Nossa. Meu Deus, é pesado demais o negócio. É pesado. Nossa senhora. Você até vai dar. Nossa, falou pra comer. É pesado. Só 20 quilos a mais, hein? 20 quilos. Nossa, é pesado, hein? 20 quilos. Olha as botas aqui, ó. Caramba, xin. Meu Deus. Falou que vocês são heróis. Opa. Heróis, mas bastante serviço aí que... Quando todo mundo tá fugindo, a gente tá entrando pra salvar. Tá vendo? É o que eu quero dizer agora. É isso, hein? Gente, não duvido que eles estão entrando mesmo pra salvar. Muito legal. Eu amo toda profissão que a pessoa exerce. Contanto com todo carinho, amor. Eu acho a coisa mais incrível, sério. Eu acho a coisa... Acho que a pessoa é, sim, uma pessoa trabalhadora mesmo, por amor. Não só ir lá, não ter nada a ver com nada. Então, essa pessoa não pode exercer essa profissão de bombeiro se for uma pessoa assim. Não, não. Porque é que nem saúde também. Você tem que ser uma pessoa super por amor mesmo. Pelo país, pelo povo. Então, tem que ser assim. Mas você soube que Moçambique teve ciclone daíra. Você falou, você comentou. É, ciclone 2019. Uma cidade chamada Peira. Que é a cidade quase desapareceu do mapa, né? Aí os bombeiros do Brasil, acho que de Minas Gerais, acho que de Brasília, de São Paulo, não sei. Porque eu não lembro. Eles foram lá para ajudar, né? Nas realidades. É verdade. Levou alimento, foi de helicóptero, né? Levou alimento, teve tanta coisa. Mas também eles, quando dão o corpo, eles cometuam, né? Porque foi muito, muito difícil, né? É. Foi muito difícil. Então, nos agradecemos. Nos agradecemos. Estou feliz também por mostrar o mundo. Gente, a África, se não depender da ajuda de outros países, não vai dar certo. Porque aqui mesmo, é uma pequena dimensão da situação, né? Se o ciclone Day não tivesse atacado, tivesse atacado só uma pequena região, não ia conseguir cobrir os bombeiros daqui de Moçambique. Porque não é a mesma coisa com o Brasil, né? Não tem esse tudo. Não tem equipamento, tanto equipamento. Então, muito difícil. Eu gostaria de agradecer muito. Você gostou. E vocês ajudaram muito a minha nação. E a porta sempre está aberta aí pra você. Se quiser fazer uma filmagem, conhecer, tiver alguma dúvida, aparece aí que a gente faz. Foi muito bom. Agora vamos esperar um pouco. Troca aqui. O pessoal vai sair. O resgate vai sair. Se quiser filmar ali. Com certeza. A porta, ele sai. Pois é. É isso aí, pessoal. Então, deixa o like, hein? Pra fortalecer aí. Pois é, é que ele vai sair, né? É isso. Gente, é isso aí. Quem gostou aí de ver o Mandjate aqui nesse lugar, conhecendo um pouco de tudo, né? Da parte desse corpo incrível, né? Conhecer mais as coisas do Brasil, conhecer mais a história. E foi muito legal. Eu acho que é a coisa mais incrível mesmo que o Mandjate mostrou para nós aqui em Moçambique. Acredito eu que também o nosso corpo de bombeiros podia ver esse vídeo e poder tirar alguma coisa útil para nós aqui também, né? Então, é isso aí. Obrigada, Mandjate, pelo carinho, por mostrar para a gente aqui. E, gente, para quem não conhece o Mandjate, ele é moçambicano, morando no Brasil, mostrando agora o Brasil, viajando pelo Brasil. Então, se você quer conhecer mais lugares, você que não tem como viajar para outros lugares conhecer, aí pode seguir o Mandjate e conhecer outros lugares, né? É isso aí. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever, compartilhar com seus amigos e familiares e até a próxima, gente. Ok. Ah, está saindo já aqui. Três gatos, dez filhos. Aquilo é três gatos, filho. Eu estava desgatando. É isso aí, Cláudio. É isso aí, pessoal. Então, viram, né? Como é que é? Ai, meu Deus. Então, aqui, aqui trabalham trinta membros, né? Aqui, aproximadamente, tem militares. Trinta militares, nessa... Essa islação de bombeiros. Essa islação de bombeiros. Foi isso. Ah, mas aqui em Campinas são duzentos e... Aproximadamente 250 militares, aí? 250 militares. Trabalham aqui na cidade de Campinas. Ah, bem. Legal, né? Aqui, eu vos falo que é o Mandjate, que é o Moçambique, África. Eu falei direto de Campinas, Brasil, né? Muito obrigado. Tenente Ricardo. Cabo Ricardo. Cabo Ricardo. Qual é a diferença entre tenente e cabo? Vamos lá. São patentes, né? A gente, no militarismo, a gente tem patentes. É soldado, cabo, sargento. O banco é o mais alto? O mais alto aqui no Corpo de Bombeiros é o coronel. Ah, o coronel. O coronel. E qual é o seu nível agora? O meu nível, eu sou cabo. Cabo. Isso, segundo nível. Segundo nível. Soldado e cabo. Ah, e pra chegar lá no coronel, aí a gente tem que estudar mais, né? Tá vendo? Tá vendo? Só isso aí, tá. É o cabo Ricardo. Obrigadão, viu? Deus abençoe aí. Nós, vocês são heróis mesmo, né? E o que você precisar é da gente. Qualquer dúvida, a gente tá à disposição aí. Portas abertas. Portas abertas pra todos. Obrigadão. E até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Olha o carinho.